Música Amigos do SBT, eu sou o Tedeschi, repórter do povo de Rio Preto e região, o novo quadro do jornalismo do SBT. E na matéria de estreia, nós vamos falar e vamos mostrar o Jardim Alvorada, um bairro da região norte aqui de São José do Rio Preto. Um bairro que existe há mais de 20 anos e vamos saber e conhecer dos problemas daquela população, daqueles moradores. Você é meu convidado. Vem comigo, vamos para o Jardim Alvorada. Música Estou aqui com o morador, o Carlito do Alvorada de São José do Rio Preto. Como é que ia morar aqui nessa rua sem asfalto, Carlito? É lutar a vida ruim, sofrendo direto, na lama, na pedra, só fica assim desse jeito. Mas você fez alguma maldade para o prefeito aí, não? Sim, não fez uma maldade, ele ganha o voto da gente e vai embora. E um cadeirante aqui, como é que faz para ele poder... Só por Deus, né? Ninguém nem sabe como é que faz. Sobe um aqui, coitada, morrendo aqui, tem que a gente ajudar, que ela mora ali embaixo. E ela é mulher, mulher? É, ainda, está de cadeira de roda. Aí eu subi aqui as semanas, você vai subir, não vou ali no mercado. Aí ela vem empurrando a carretinha, até chegar lá. Puxa vida, então você vê realmente que é o descaso do poder público. Porque se não pagasse o IPTU para a prefeitura, até a gente entenderia. Ah, está lá, um bairro que não paga IPTU, mas paga IPTU. E tem essa situação, veja aí a dificuldade do carro para passar, se é que não deve estar feliz aí. Como é que está o senhor? Tudo bem? O senhor mora aqui? Eu moro no sono, mas eu tenho a chácara aqui na Alvorada, aqui, ó. E como é que você está sentindo aí a prefeitura cuidando da rua? Ah, cuidando? A prefeitura não cuida de nada aqui não, rapaz. Prefeitura, eu nem vejo isso aqui, ó. Encontramos a Osana, que é uma voluntária da Igreja Católica, né, da paróquia. E faz um trabalho voluntário aqui no bairro, Osana. E isso, faço, no Projeto Nós. Com crianças e adolescentes. E como é que você vê a situação dessas ruas, dessas pessoas que moram aqui? Como é que vê? Tem reclamação? As pessoas são conformadas ou elas pretendem a melhoria? Claro que elas não são conformadas. Elas sofrem com isso, quando não passa o ônibus, quando chove, é desse jeito. A gente não consegue passar, principalmente nessa rua, que é a rua principal. Você diz a pé ou de carro? De a pé, de carro, de moto. Não dá para passar quando está estragado. E há quanto tempo você conhece essa situação que você faz desse trabalho voluntário aqui? Há 10 anos. Quer dizer que há 10 anos a situação aqui é essa? É a mesma. Há 10 anos. Então você veja o pessoal do Alvorada, os moradores ficam revoltados, porque há 10 anos, que a Osana conhece, eu acho que esse bairro tem até mais do que isso, que a situação é a mesma, né Osana? Sim, é a mesma. O que você gostaria de pedir para as autoridades? Que elas olhem para o bairro e façam alguma coisa mais urgente possível, porque não dá. A gente, o pessoal que trabalha sofre demais quando o ônibus não passa, aí eles têm que seguir a pé. Suja tudo o pé. Suja tudo o pé. A gente que também trabalha no bairro, também os carros, não dá, acaba com tudo, porque destrói tudo. O carro é seu. O carro é meu. E a manutenção? É minha também. Então tá vendo. É prejuízo de todas as partes. Estamos aqui com mais moradores, estão trafegando com o carro. Como é que é morar aqui e qual é a dificuldade? Aqui passava o ônibus, não passa mais, o povo aqui sofre. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Eu moro 18 anos. Há 18 anos que é desse jeito? Que é desse jeito. Fora os que estavam aqui, né? E o carro estraga muito? Estraga. Estraga bastante. Estraga o quecedor, mola. E quem paga a conta? É o povo. É o povo? É. Pais, a situação nossa aqui do nosso bairro, já há mais de 20 anos, é a mesma calamidade. Chuva aqui, carro não entra. Quando entra, entra de qualquer jeito. Buraco, enxurrada. A infraestrutura é fraca. O nosso prefeito já está no quarto mandato dele e nunca fez um asfalto aqui no Alvorada. Então, aqui é uma calamidade. E a água da chuva corre tudo por cima, não canalizou? Não tem canalização de água. A água da chuva corre por cima mesmo, entrando dentro das casas. Inclusive, essas casas aqui de baixo, essas moretas aqui de contenção, justamente para evitar da água não entrar dentro das casas. Como é que você se sente? Porque em volta a cidade cresceu, os bairros todos asfaltados, todo pavimentado e aqui abandonado. Cara, eu me sinto muito triste, porque a gente mora aqui, eu moro aqui já há 15 para 20 anos. 20 anos que a situação é essa? É da mesma forma. Mostrado o drama do Jardim Alvorada, ouvi dos moradores. Agora vamos falar com as autoridades municipais sobre esse caso. O que a Secretaria tem para oferecer ou para informar essa população para os moradores lá do Jardim Alvorada? Hoje a Secretaria, Tedeschi, ela consta, tem 150 loteamentos irregulares em torno disso. O Alvorada, ele foi regularizado em 2012. Hoje ele faz parte de 60 loteamentos regularizados. O que é o regularizados que foi feito pela Secretaria da Habitação? Foi a titulação dos moradores. Hoje, dentre desses 60 loteamentos que já são regularizados, o Alvorada, ele larga na frente. Porque lá nós já temos água e esgoto. Hoje sim, falta realmente guia, sarjeta e asfalto. E essa falta, guia, sarjeta e asfalto, tem alguma previsão, secretário? Ó, hoje, assim, previsão de tempo, nós não temos, Tedeschi. Por quê? Porque isso gera um custo. O município não tem, porque nós estamos falando de 150 loteamentos irregulares. Então, é difícil. Mas o que a gente tem feito? Chamar dessas associações que, no mínimo, se elas já entregarem, pelo menos, os projetos, projetos de infraestrutura, a gente pode conseguir, através dos deputados da nossa região, uma verba que possa estar sanando isso daí. Quer dizer que a previsão para o Alvorada depende de verba que seria verba de deputado? Porque a Prefeitura não tem um caixa para fazer de imediato. Não existe esse caixa imediato sobre infraestrutura de loteamento irregular. Então, nós temos feito uma programação. Só que o Alvorada, ela larga na frente, diante desses loteamentos irregulares. Então, o pessoal do Alvorada vai ter que aguardar ou se movimentar mais para conseguir uma verba de deputado? Seria isso? Isso. Isso. Tá? Hoje, a habitação junto com a Secretaria de Obras, é claro que a gente tenta atender. Mas a demanda é muito grande e são mais de 150 loteamentos em Rio Preto irregulares. Então, moradores do Jardim Alvorada, a triste notícia de que a Prefeitura não tem a menor intenção ou projeto de levar asfalto e guia para o seu bairro. Alegando que não tem dinheiro, apesar da cobrança do IPTU, já há mais de 12 anos que se cobra o IPTU ali. Portanto, o repórter do povo vai continuar cobrando até que seja levada dignidade de uma moradia bacana, de uma moradia digna com todas as infraestruturas necessárias para se morar bem numa cidade tão rica como é São José do Rio Preto. Tchau.